Oi, eu sou a Risa e esse é o canal Cardiaco Receitas. Vou fazer para vocês uma receita de doce de jaca. Aproveitando que eu ponho uma jaca, fiz um vídeo também de sorvete. Agora eu vou fazer o vídeo de doce. Um prato de polpa de jaca, aqueles baguinhos dela. Um prato. Deve ter aqui aproximadamente um quilo, pelo peso que eu estou... Se você tiver dúvida, um quilo de polpa de jaca. Meio quilo de açúcar, da sua preferência. Suco de cristal. O mascavo eu acho que vai alterar um pouco do gosto. Mas provavelmente fique bom. Só vai ficar mais escuro. Eu prefiro ou cristal ou refinado. Como eu não tenho cristal, estou usando refinado. de açúcar. Uma colher de sopa de suco de limão. Uma de baunilha. Uns 15 cravos da índia. Raspa de limão. Uma colher de café. Um litro de água. Dá uma mexidinha antes de ir para o fogo. É mais uma forma de você aproveitar a jaca. Ela vai durar mais tempo. Vou colocar no fogo. Eu vou deixar no fogo alto até que comece a ferver. Depois eu vou botar no fogo baixo. Vou deixar de 40 a 45 minutos no fogo perdendo. Passo a passo eu vou mostrar para vocês. Bom, começou a ferver. Abaixei o fogo. Agora eu vou contar 40 a 45 minutos. Mais ou menos. Tem 48 minutos. Eu vou apagar. Olha como é que já está. Vou apagar. Já está pronto. Está grossinho. Ele fica muito saboroso. Fica levemente azedinho. Por causa do limão que coloquei. Não fica tão enjoado. Muito doce. O sabor da raspa do limão. Do cravo. Enriqueceu muito esse doce. Muitos anos que eu não comia. Que fazia a minha tia. É muito bom. Tinha até esquecido. Porque a gente tem a fruta. A gente tem que aproveitar. A gente vê que está dando. Às vezes tem que utilizá-la de várias formas. Para não ir para o lixo. Deixa eu colocar aqui. Olha. Que bonito. Lindo. 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 Lindo e saboroso. Servir com uma fatia de queijo minas. É muito bom. Deixa eu limpar para arrumar a mesa ali. Aqui. Bom. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram. Deixem seu like. Comentem. Se inscrevam no canal. Tá. Um beijão. E até a próxima. Um bom apetite. Tchau. Tchau.